Olá, professor, qual a sua visão acerca das medidas atípicas ou poder geral de efetivação do artigo 139, inciso 4º do CPC? Bom, o 139, inciso 4º do CPC, ele é mais um capítulo de uma história já longa no ordenamento brasileiro, sobretudo no ordenamento processual. Essas chamadas medidas atípicas que credenciam, que autorizariam o princípio magistrado a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subvulgatórias, no sentido de ver efetivadas as decisões judiciais, eu acho que vem como uma espécie de resposta, como um desenvolvimento em prol de uma maior efetividade judicional, em alguma medida para resolver aquilo que por muitos é chamado de o calcanhar de Aquiles do processo civil, que é a execução das decisões. Muitas vezes se alcança uma decisão, mas a parte quando ingressa no judiciário não vai lá para buscar um pedaço de papel dizendo que ela tem razão, ela quer ver traduzido em fatos o direito abstratamente reconhecido. Então, eu acho que em larga medida esse 139, inciso 4º, esse dispositivo específico, ele vem para tentar suprir essa vacuna. Mas eu não deixo de externar um pouco da minha preocupação com ele, porque essas chamadas medidas atípicas devem sempre ser lidas, esse significante tão amplo deve ser sempre preenchido com os significados constitucionalmente possíveis. O que eu estou querendo dizer? É muito importante que determinar que se estabeleça, e isso vai acontecer com o tempo, essa decantação do código, uma expressão que eu tenho utilizado, ela vai acontecer com o tempo, no sentido de mais bem limitar, abalizar em que consistiriam essas medidas atípicas e quais seriam os limites entre o constitucionalmente autorizado e o não autorizado. Eu tenho alguma preocupação com algumas decisões judiciais no sentido de apreensão de passaporte e de suspensão de direito de dirigir, como técnicas para buscar ver cumpridas, muitas vezes, obrigações condenatórias e obrigações de pagar, porque a gente no ordenamento jurídico brasileiro tem apenas como um resquício absolutamente excepcional a responsabilidade pessoal do devedor. A Constituição somente autoriza isso na hipótese da prisão civil do devedor inexcusável, porque a gente teria, em contraponto ao direito de ir e vir, a liberdade de locomoção daquele que vier eventualmente ser degredado, o próprio direito à vida, a dignidade da pessoa humana do alimentando. Eu não vejo isso numa obrigação de pagar a quantia certa, por exemplo, de modo a fazer ceder o direito de locomoção, e isso muitas vezes podendo ser decidido de maneira, por decisão de ofício do magistrado, sem que se assegure aquele que vai ter sua liberdade limitada, um devido processo legal, porque aquele não é o objeto principal a ser decidido, é uma questão absolutamente incidental, que eu friso, pode ser, inclusive, trazida de ofício pelo magistrado como uma medida típica. Então, eu acho que isso deve ser visto, enxergado com bastante prudência, com razoabilidade. Acho que a gente tem caminhado para uma melhor lapidação da interpretação desse dispositivo, isso tende a acontecer com o tempo, mas é altamente sedutor no Brasil a gente apreciar inovações legislativas que buscam imprimir maior efetividade, mas eu acho que isso não pode se dar absolutamente com o sacrifício de direitos fundamentais, essa é uma preocupação minha. Ótimo, obrigada, professor. Até o próximo vídeo.